A gente abre espaço agora para falar sobre o algodão. A colheita da safra da pluma 21-22 no Brasil está bem avançada, segundo dados da Abrapa. Já atingimos a marca de 98% da colheita. Para mais detalhes e também saber um balanço de como foi o andamento da safra e como está o mercado, nós entrevistamos agora o vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, o Alexandre Schenkel, que já está aqui conectado com a gente. Muito bom dia, Alexandre. Grande prazer falar contigo. Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Muito bom dia. Queria que a gente começasse falando um pouco sobre esse balanço da safra, como que vocês estão avaliando esses 98% de acolhidos, como que está o mercado atualmente, o que os produtores estão tendo em termos de rentabilidade? Bom, esse ano, agora, esse levantamento foi do dia 1º de setembro e aqui, como o Mato Grosso é um dos últimos estados a fazer essa colheita do algodão, hoje já está praticamente 100% concluído, né? Então, já colhemos toda a safra aí de 2022 e já estamos planejando já para a safra 2023, porque muito das áreas aqui do Mato Grosso se planta 80% em cima de double crop, né? Duas safras. Então, já estão planejando para a próxima safra, mas essa safra agora nós temos aí em torno de 50% já beneficiado e analisado aí também, uns 40%, 45% já das HVI já prontos aí, já preparando para poder fazer as exportações, as entregas aí dos contratos que nós tivemos feitos nos últimos anos. A safra, ela não foi tão positiva na questão de produtividade, né? Em relação aos anos anteriores, ela teve um aumento aí em torno de 19%, quase 20% da área comparada a 2021, mas a produtividade dela caiu aí em torno de 7,2%. Então, isso aí resultou aí em uma produtividade menor do que era aguardado no início do plantio dessa safra, né? Então, vamos fazer, a gente vai ter uma safra aí muito boa de 2,6 milhões de toneladas de algodão que vão ser entregues esse ano e aí a gente continua ainda como o segundo maior exportador de algodão do mundo. Tá aí, boas perspectivas também, né? E como que está aqui o mercado interno? Está bastante aquecido, Alexandre? Como que a gente está vivenciando aí a relação, né? A economia com o consumo interno. É, o mercado interno está bastante aquecido aí nesse último ano aí, esses dois últimos anos aí. Todo mundo, o mundo inteiro, deu uma paralisada no início da pandemia, mas é interessante que o nosso mercado aqui nacional, ele veio há 10, 15 anos sempre consumindo a mesma quantidade de algodão ano após ano, em torno de 650, 700 mil toneladas. E a gente notou que agora o interesse está sendo bem maior aqui do mercado interno porque as indústrias também estão se modernizando, a nossa indústria nacional está se modernizando, está procurando produzir aí um produto de, até inclusive, de melhor qualidade. nosso algodão brasileiro melhorou bastante no quesito qualidade, né? Nas características trísticas dele. Isso aí fez com que a nossa industrialização também acompanhasse a evolução. Eles estão, sim, movimentando, estão ampliando algumas fábricas. Isso vai fazer com que a gente tenha aí, o mercado brasileiro ainda é o principal consumidor da nossa pluma, é o melhor mercado nosso aqui dos produtores brasileiros. Então, acompanha aí outros países, como se fosse a China, Bangladesh e Paquistão, que hoje são os três maiores importadores de algodão, concorrendo com o mercado nosso nacional. Mas a gente sempre tem o produto, o nosso mercado nacional sempre é bem atendido, a gente consegue atender eles com essa pluma nossa produzida aqui no nosso país. Sim, muito bom. E aí você mencionou o termo competitividade e a gente sempre tem aquela preocupação com fibras sintéticas, né? A gente viveu um momento, assim, de maior perda de competitividade do algodão por parte de outras fibras que poderiam chegar ao mercado. Como que está isso hoje, né? O algodão, ele está sendo mais valorizado também no mercado? Sim. O algodão, por ele ser uma fibra natural, ele é... O consumidor, ele tem uma vontade de utilizar ele, mesmo porque ele é uma... Ele dá um conforto, né? E tem toda aquela qualidade por ser uma fibra natural. O que que acontece? As fibras sintéticas vieram evoluindo muito na questão de tecnologia de tecelagem e tudo, e trouxeram também alguns confortos, né? Na fibra sintética. Então, assim, é uma briga muito grande, né? É uma competitividade aí para o pessoal utilizar. Mas o que ocorre é que se você tiver o uso de algodão, mesmo que no mix com essas fibras sintéticas, você acaba utilizando ainda bastante... A pluma no vestuário aqui, seja no vestuário mundial ou no vestuário aqui do Brasil. O que que ocorre é que o pessoal tem mais se conscientizado em cima do uso de uma fibra que tenha uma sustentabilidade, né? Ela é de uma origem natural, ela tem uma... Quando você... O algodão, ele degrada mais no meio ambiente, quando ela é descartada uma peça de roupa, uma coisa assim. Então, assim, estão se falando também em recirculação, reciclagem desse algodão. Você utiliza peças antigas, você transforma, você desconstrói aquilo ali, transforma novamente em uma nova fibra, em uma nova peça de roupa. Então, tudo isso aí hoje está se atualizando. O consumidor está se preocupando cada vez mais com a qualidade do que ele veste. Então, com certeza, essa é a vantagem do algodão. Estou utilizando um produto que é sustentável. A nossa produção brasileira aqui, ela responde por quase 80% de uma fibra sustentável no mundo, que é o BCI, o Bider Cotton Initiative, que é uma certificação internacional. Então, assim, nós somos um grande fornecedor de algodão sustentável e responsável. Nós somos responsáveis com as pessoas, com a sociedade que envolve a produção da cadeia do algodão. E também nós somos sustentáveis com o meio ambiente. Então, isso aí é um produto de muita qualidade, como eu disse, e também com uma responsabilidade muito grande que nós estamos podendo utilizar e estar à disposição tanto do povo brasileiro como do mundo. E que importante a gente reforçar isso, né? A Abrapa tem feito várias campanhas também para a gente reforçar a comunicação. E tudo isso que você falou da sustentabilidade do nosso produto, várias campanhas, sou de algodão. Então, de fato, a gente tem que melhorar cada vez mais a nossa comunicação. Então, eu queria uma frase final sua aí para quem está assistindo a gente, né? Em termos de perspectiva para a próxima safra também. O que a gente pode esperar? Olha, nós estamos aí otimistas já com as primeiras chuvas aí, né? Para poder plantar a soja aqui no Mato Grosso. E também na expectativa aí que outros estados também tenham um clima muito bom. Diferente do último ano, que foi um pouco atípico, mas nós vamos ter, sim, uma boa safra para o próximo ano. E dizer que todo esse produto tão bonito que nós temos nos nossos campos aqui no Brasil, a gente sempre pensar, pensou em algodão, pensou em Brasil. Think cotton, think Brasil. É isso que nós falamos no mundo inteiro. Aí, muito bom, Alexandre. Obrigada pela participação aqui no Agro Manhã. Um ótimo dia para você e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.